Olá a todos, signos de Capricórnio, bem-vindos à vossa leitura. Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Meio do mês de Abril. Se quiserem esclarecimento sobre a vossa situação, porque isto é uma energia geral, coletiva, para os signos de Aquário, não, de Capricórnio, alguns de vocês estão a lidar com o signo de Aquário. Pois, está aqui já a saltar. E se quiserem a clarificação, têm no meu site as leituras pessoais, têm leituras de perguntas no amor, carreira, também leitura do ex, trazer o ex de volta, etc. Está lá tudo. Aqui está a passar o meu site e abaixo na descrição também têm o site e o meu e-mail, se me querem contactar primeiro, vão ter que mandar informações depois por e-mail, mas está tudo no site a explicar, ok? Não se esqueçam de curtir este vídeo, porem like, gostarem, compartilharem o vídeo e para também Capricórnio ser primeiro e comentarem a vossa situação, ok? Novo amor, novo amor, é nova casa, nova casa, nova carreira e um novo amor. Para alguns de vocês é mesmo um novo amor, porque eu nem vi nova casa e novo amor. Alguns de vocês até se vão mudar de casa com um novo amor. Hum, curarem aqui uma situação. Ah, aqui mudarem-se é um... Ok, se querem um novo amor e tiveram aqui um amor do passado nesta casa, viveram com essa pessoa, está a dizer para vocês andarem em frente com a vossa vida, até é melhor mudarem de casa, não é? Porque aí estão as memórias nesta casa, etc. Alguns de vocês na carreira vão ter que fazer... vão ter que trabalhar mais por casa ou mudarem-se para mais perto do vosso trabalho, ok? Podem ter que se mudarem de casa para trabalharem, estarem próximos do trabalho. Mas alguns de vocês mesmo estão a trabalhar por casa e isso vai ser bastante importante. O fazerem. Começarem a arranjar espaço para, you know, trabalharem mais por casa. Quem é que vocês precisam de deixar de sentir algum ressentimento, angústia, raiva? Precisam de perdoar alguém aqui para os vossos sonhos tornarem-se realidade? precisam de deixar essas emoções negativas de parte? E há aqui uma mudança, até pode ser possível viajarem ou mudarem-se, que vai trazer... isto não tem que ser agora. Vejo que para alguns de vocês é pensar em migrar e o meu cão, estão a vir a ressonar, pensar em emigrar, se estão a pensar em mudar de país e emigrar, vai trazer, vai ser muito positivo para vocês. Capricórnio, meio do mês de abril, aqui aborrecimento, fico ou vou, ou... aqui vocês, alguns de vocês precisam de algo mais... que vos dê mais entusiasmo na vida, ok? Mais aventura. E é mesmo, alguns de vocês é mesmo mudarem-se ou deixarem as mágoas para trás, alguns de vocês estão a deixar Toro Virgem Capricórnio para trás, o Cinho de Terra, ou o Rei de Ores, alguém que... vocês têm que olhar para as vossas opções, principalmente na carreira. Há aqui uma oferta nova que vos vai dar mais dinheiro, uma nova carreira, um novo emprego, mas tem que ou se transportar é mais distante do que o trabalho que tem ou é um pouco mais... um pouco longe. É por isso que depois, talvez, pensarem em mudar mais próximo é uma opção. Ok. Uh! É, nova casa mesmo. Para alguns de vocês mesmo, nova casa. O que é que vocês aqui não estão... um novo emprego, celebrarem aqui a roda da fortuna. Roda da fortuna revertida e o sol. Vocês não estão muito positivos em terem esta situação acontecer, em novo trabalho? Para alguns de vocês é porque as coisas deram mal no passado, seja com a pessoa que vocês estão ou a experiência que vocês tiveram no passado, está a influenciar a vossa nova relação ou até vocês considerarem estar numa relação com alguém. Vejo... se vocês moram com alguém de momento têm aqui um pouco de pensamentos negativos à volta de dinheiro que estão a afetar vocês a... e não, a vossa felicidade, ok? A nível... com o vosso parceiro ou até têm aqui família para alguns de vocês têm que ficar mais otimistas. a estrela vocês estão a lidar com o aquário mesmo e a estrela revertida é que vocês estão a perder a esperança alguns de vocês não estão com muita esperança de encontrarem de casarem novamente ou de casarem de estarem numa nova relação estarem numa nova relação ou de haver aqui retorno com alguém estão a dar tempo a recuperarem se está a dizer para tirarem tempo para descansar não perderem aqui a paciência o 2 de espadas têm que ver aquilo que se está realmente a passar e fazer uma decisão adequada uma decisão que... há aqui uma decisão que vocês precisam de fazer alguns de vocês têm mais do que uma opção e já não podem manter as vossas opções abertas está na hora de decidir com quem é que vocês vão ter que se comprometer Capricórnio aqui pode ser outro signo de Capricórnio mas o passado vocês estão presos ao passado alguém codependente ao passado ou pode ser aqui uma situação com alguém que vocês não querem pode ser ainda a opção vossa que vocês têm este passado mas está a dizer que não é como vem revertido parece que é melhor vocês como têm aqui uma nova casa nova carreira eu vejo que têm que olhar em frente com uma nova pessoa obviamente se estão numa relação têm que fazer outras escolhas escolhas a nível de comportamento a nível de como vocês se dão estarem mais otimistas mas para os que estão solteiros e os que estão mal nesta relação descontentes vão ter que fazer uma decisão e não que talvez têm deixado andar mas chegou a altura especialmente se querem algo mais estável até decidirem morarem juntos ok mas parece que o que vocês estão a receber não é a oferta que vocês querem 3 de ouro revertido pode ser no vosso trabalho ok trabalharem por casa não quererem trabalhar por casa ou o trabalho que vos estão a oferecer não é bem aquilo que vocês querem a nível emocional principalmente não querem fazer isso há aqui um triângulo amoroso com um cinto de água a mulher cinto de água cansa escorpião ou peixe há duas mulheres terra e água a terra são vocês e vocês não querem mais esta situação talvez a situação do passado é aquela que vai voltar e e agora quer considerar outra vez ter uma relação voltar para vocês mas está aqui bloqueio está a dizer bloqueio principalmente quem vocês sabem que tem outra ou outro bloque bloque no facebook bloque no instagram bloque 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 em todo lado tem aqui leão à espera de ok é aqui alguém que vocês ou querem curar a relação com mas esta pessoa está vos a bloquear ou vocês estão tem que bloquear para o vosso bem recuperarem-se não é tempo certo aqui para vocês nem considerarem esta pessoa principalmente a pessoa que vos magoou o irmita temos aqui setembro o signo de virgem está a dizer para fazerem aqui tirarem um tempo e pelo menos até setembro isso é como vocês veem isso aqui por isso estão num processo de se curarem ok as vossas de agora até setembro vão ter que tirar esse tempo para vocês para se curarem perdoem a pessoa mas não têm que voltar não têm que voltar com a pessoa vai haver comunicação aqui e se querem algum esclarecimento fechem fechem esse ciclo esse capítulo com esta pessoa sabendo aquilo que realmente se passou a verdade é sempre melhor andar em frente assim andar em frente assim alguns de vocês é com signo de câncer eu vejo que alguém quer comunicar quer ouvir de vocês ou vocês querem que esta pessoa comunique estão à espera mas ainda não há aqui não há esforço parece que vocês não conseguem fechar este ciclo porque não estão a ver a realidade da situação estão um pouco ok haver um pouco de fantasia à volta desta desta pessoa é um pouco é porque olhem aqui o nove de copas e o sete de espadas é alguém que faz as coisas por trás de vocês que vocês têm que recuperar-se que há ciúme há mentiras há traição traição e vocês precisam de tempo isto não é isto não é aquilo que vocês precisam tirem tempo para refletir nisso e fazer melhores decisões ok não voltem para uma situação dessas é mesmo hora de se afastarem ok está aqui justiça os nossos estão a lidar com o signo da libra andar em frente estão a ser guiados no novo caminho cortem os cordões desamarrem-se desta situação e preparem-se para formular uma estratégia em como vão daqui para a frente seguir em frente como vão seguir em frente ok está na hora de seguir em frente e cortarem essas algemas que vos acorrentam a uma situação que não é boa para vocês seja um trabalho ou uma pessoa ok uma relação e os que estão comprometidos há aqui renovação dessa relação mas precisam de ter uma estratégia de como vão deixar algumas alguns comportamentos ou algumas coisas que vos estão estão sempre a brigar ok vocês estão sempre a brigar com esta pessoa ou até pode ser pode ser aqui problemas com justiça para alguns de vocês que têm problemas com justiça alguém que teve mesmo teve mesmo preso pode ser alguém que teve preso que vocês estão a lidar como vão sair desta situação de uma maneira tem aqui justiça tem aqui justiça por isso tem que fazer as coisas bem justamente pela lei não mais não mais fazer as coisas pode ser alguém que é assim que faz coisas o trabalho dessa pessoa é assim incorreto fora da lei tem que mudar tem que mudar tem que deixar essa vida principalmente agora ok porque agora está tudo um do olho no que se passa ok no que se diz a internet vai ficar mais vamos estar a viver dentro do do Big Brother por isso quem anda a fazer coisas mal vai ter vai ter as consequências karma surpresas aparecerem surpresas um amor verdadeiro é uma alma gêmea kármica uma pessoa bastante atraente ou que adora é uma mulher madura ou vocês são mulher madura mas ainda estão aqui em forma ou as mulheres principalmente aqui nova ou madura tem aqui o homem claro união uma união séria é a vossa chama gêmea o homem claro alguns de vocês estão com uma uma pessoa kármica e e a evitarem a união de alma de chama gêmea a fugirem ou a vossa chama gêmea está a fugir de vocês para ficar nesta relação kármica que tem dinheiro moça nova pode ser alguém que tem uma filha ou alguém que vocês já conhecem desde novas ou ele ou ela já vos conhece desde que ela era nova para os homens isto aqui alguém que vocês se divertem muito mas não dura há aqui definitivamente uma gravidez ou alguém que tem uma filha ou que vai ter uma filha desta relação pode ser uma gravidez inesperada e não programada isto é uma pessoa muito desejada ou vocês são ele tem na mente isso que vocês são muito desejadas também desejo a vocês mas tem que ficar mais sérios um com o outro ok vejo falta de compromisso é por isso que não estão ainda nesse compromisso sério e bem um com o outro ou bem um com o outro vocês estão numa união já ok mas sim há aqui duas pessoas mas alguém que tem que mudar a maneira de ser ok só pensa em diversão em soltar a franga e é por isso que leva um bloco é por isso que tem que bloquear porque de momento esta pessoa ainda está a aprender até setembro ok deem até setembro para ver de momento tem que bloco se esta pessoa aprender podem dar outra chance se não fica no bloco porque é alguém com várias opções ou vocês vão ficar no bloco porque ninguém está aqui mais a brincar querem um novo uma nova maneira de viver não é e os vossos desejos vão se realizar se vocês fizerem essas mudanças não só a nível de carreira alguns de vocês é a vossa casa morar independentemente ou mudarem de casa para se afastarem da situação tóxica até haver algum sinal de melhoras ok muito obrigado Capricórnio fiquem bem